POKEM TORNAMENT Eu até comentei que você tem aqui, ó, no fim desse Battle Pass, no momento que eu tô gravando esse vídeo é daqui a 23 dias, né? Mas isso daqui tá no começo de... no começo de novembro. Ela ranqueada também tem um tempo lá, uma data lá que vai terminar. Não lembro quando exatamente, mas vai ser mais ou menos pelo começo de novembro que vai terminar essa primeira season de Pokémon Unite. A primeira season de Pokémon Unite teve duas partes. A primeira parte, que foi quando teve o lançamento no Switch, e aí você... quem tava jogando no Switch pegou a skin do Pikachu Hip Hop e a skin do... E a skin do Cinderace Pirata, né? E agora tá tendo a segunda parte que tem esse Gengar Astronauta aí, né? E a gente tem isso daqui. Essa segunda parte da primeira season. A segunda season começa no começo de novembro, né? Então sim, terá uma segunda season de Pokémon Unite, não se preocupem. Da maneira que esse jogo funciona, o estilo de jogo que é isso, eu imagino que, na verdade, ainda terá pessoas jogando esse jogo e participando de torneio. Cinco anos é fácil. Dez anos, talvez. Mas cinco anos, com certeza. Daqui a uns cinco anos ainda terá muita gente jogando isso daqui. Então não se preocupe. Então, por isso que, tipo, a pessoa fala, tipo, vai ter uma season 2, sendo que a season 2 é agora, talvez, pra mim é uma super... Tipo, vocês acham que esse jogo vai durar quanto tempo? Vocês estão loucos? Isso daqui cinco anos é fácil pra isso daqui pegar cinco anos. Eu não falo só de exagero. Então, eu queria fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre o que eu acredito que virá logo mais pro jogo, né? Isso com base no que nós sabemos do beta, dos betas que tiveram, e também de alguns datamining que tem no jogo. Eu não coloco, eu não coloco, tipo, títulos... Esse negócio de YouTube, eu não gosto muito de clickbait, sabe? Esse pessoal que coloca thumbnail com várias setas apontando e a cara da pessoa com a boca aberta. Oh, meu Deus! E, oh, fulano broken! Eu não gosto dessas thumbnails, eu não gosto desse conteúdo de vídeo. Não sou grande fã, né? Então, não é isso que eu vou fazer aqui. Por isso, também, eu não dou muita corda pra datamining. O problema, pra mim, de o pessoal que faz os leaks do jogo, o datamining, é que, muitas vezes, eles querem atenção, né? E aí, eles acabam passando uma ideia do leak, colocando as suposições dele ali, que é muito mais do que realmente é. E os youtubers que pegam aquele conteúdo vão lá e fazem o negócio parecer... Se já parecia 10 vezes maior, eles fazem parecer 100 vezes maior. E não é isso. Eu não quero iludir ninguém aqui, não quero enganar ninguém, não quero criar clickbait ou fazer nenhum conteúdo dramático, né? Então, por isso, eu nem vou colocar aqui na tela o que teve recentemente de datamining, mas só um comentário aqui. Tem umas roupinhas de Halloween pra vir aí, né? A roupa do Blastoise que chegou agora... Deixa eu ver aqui. Pra quem acompanha esses negócios de datamining, né? Essa roupa do Blastoise que tá... Opa, não! Na verdade, eu queria do Blastoise aqui. Cadê do Blastoise? Aqui, ó. Essa roupa do Blastoise que chegou aqui... É... Pelo pessoal de datamining, o pessoal que explora isso no jogo, eu já tinha sacado que isso daqui ia chegar uns 5 dias antes. Mais ou menos, a gente já viu. Opa! No próximo update vai chegar isso daqui. E chegou. E também falou lá que ia chegar uma roupa de Blastoise. E essa roupa de Blastoise não tá aqui. É... Então, algumas pessoas já ficam... Ah, então não vai ter roupa da Blastoise. Ah, o datamining tava mentindo. Porque acontece muito isso. Muitas vezes o pessoal do leak cria uns leaks falsos pra chamar a atenção. E aí o leak era falso, né? E as pessoas se sentem enganadas. E... Porque foram, de fato, enganadas, né? Só que nesse caso, eu não acho que a roupa da Blastoise é falso. O ponto da roupa da Blastoise é que eles provavelmente vão lançar ela daqui a duas semanas, no fim do mês. Pra vir junto com a atualização de Halloween. Porque vai vir umas roupinhas de Halloween aí, né? Tem uma... Uma skin do Lucario que já apareceu nos datamining. Que é baseado no Guardião da Aura. Alguma coisa assim. É tipo um filme que teve lá do Lucario. Que tinha um cara que tinha um Lucario. É uma... É como o Lucario com a fantasia daquele cara. E essa skin tá no código do jogo desde julho, mais ou menos. E o pessoal fazendo datamining aí, né? Tudo aí. Só que eu acho que é bandit style o nome da skin. Então parece que é meio que uma fantasia. Então provavelmente vai ser um negócio de Halloween mesmo, né? Então é. É... Aguarde que no Halloween, daqui a duas semanas, mais ou menos, deve vir muita roupinha aí pra personagem e skin pra Pokémon. Bastante coisa aí. Então... Isso é bacana, né? Isso é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer logo mais. É... Tá. Então é isso. Então é isso. Vai vir as roupinhas e depois vai ter a Season 2. É isso. Não. Na verdade, isso é o que a gente sabe meio que por certo. Porque... Vazou aí, né? E... É isso que vai acontecer. É... Agora... Tirando isso do caminho. Agora vem minhas suposições. Coisa pessoal. Que não tá em nenhum leak. Não tá em nenhum dataminer. Na verdade, tem uma coisa que tá. É... O que eu acredito pode estar acontecendo no futuro próximo. Tá? Sobre Pokémon Unite. Primeiro... Veja essa cena aqui. O que é isso? Isso é uma Clefable. Né? Clefable vocês conhecem. No anime lá, ela aparece no episódio 6. Se eu lembro bem, né? É a primeira vez que a Clefairy aparece. A Clefable, a dança da lua lá e tal. Você vê que ela tem as skills ali do lado. De onde é esse print? Esse print é do canal oficial da própria Pokémon Company. Que quando eles mostraram Pokémon Unite um ano atrás, em junho do ano passado, dia 24 de junho do ano passado, é... Eles falaram, anunciaram, anunciaram o jogo pela primeira vez e tiveram uma partida de 10 minutos. Né? Em que o presidente da Pokémon Company tava em um time e tinha outras pessoas em outros times. A Shoku Nakagawa, acho que ela tava em algum dos times também. Tinha um pessoal lá, né? É... Aqui o Hyogo Matsumaru, a gente tá vendo a tela dele aqui, que mostrou nesse vídeo. Você pode ir lá no canal da Pokémon Company e ver esse vídeo do anúncio de um ano atrás. É... Tem poucos pokémons pra escolher. E um dos pokémons que tinha pra escolher era a Clefable. Se você ver, tipo, o Vensauro, que tá ali em cima, é Charizard, que tá coberto ali, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco. Eles existem no jogo, tão lá. Blastoise, ele não tava no começo do jogo, no Switch. Ele chegou um mês depois, mais ou menos. No celular ele já tava lá, né? Mas no começo do Switch ele não tava ali. É... Pikachu. Ok. Clefable, que não existe ainda. Machamp. Gengar já temos. Snorre já temos. Lucario já temos. Talonflame já temos. Só essa Clefable que... Cadê? Né? Qual é a pegada? A Clefable... Aqui é a tela... A tela de loading que aparece nos dois times, cinco cartões em cima, cinco cartões embaixo, era assim, um ano atrás, né? Antes do jogo lançar. No beta do jogo, quando eles tiveram aquela apresentação em junho, teve um beta na China pra celular e o pessoal da China vazaram alguns prints do jogo, né? Então o beta que durou de julho até outubro, exclusivo da China, beta fechado, que vazaram as coisas, tinha a Clefable lá como suporte. Só que essa build do Pokémon Unite, os pokémons podiam escolher três golpes ao invés de dois. Hoje a gente tem dois golpes e um Unite Move. Antes eram três golpes e um Unite Move, né? Então é uma versão muito diferente do que é o produto que a gente recebeu aqui agora, né? É... Então é bem cedo no desenvolvimento do jogo, né? É... Em outubro eles tiveram outro beta, que foi de outubro a novembro, se eu lembro bem. A... Clefable tava lá também. Detalhe que o Wigglytuff tava no primeiro beta, nesse segundo beta o Wigglytuff não estava. E o Wigglytuff não apareceu em nenhum beta além do primeiro beta. E quando lançou o jogo o Wigglytuff tava lá. Então, tipo, eu acho que eles testaram ali o Wigglytuff tava ok. Clefable tava nesse segundo beta também. Aí depois teve um outro beta em janeiro. Foi fechado, foi pouco tempo, acho que foi na China também. É... Acho que a Clefable não tava lá, nem Clefable, nem o Wigglytuff. Aí no Canadá teve uma em... Entre fevereiro e março mais ou menos teve outro beta. Não tinha Clefable lá. Aí teve um beta em junho, no Japão. E não tinha Clefable lá. E aí o jogo lançou em junho pro Switch, né? Sem Clefable, sem nenhuma citação ao Clefable. Quando o jogo lançou, eles falaram, olha, eles falaram, ah, é o Gadevoir que também teve no beta e não tava no lançamento do jogo. E o Blastoise que também teve no beta e não tava no lançamento do jogo, eles falaram, vamos lançar três pokémons que era Gadevoir, Blastoise e uma surpresa. A gente não sabia qual era. A pessoa pensou, tá, é a Clefable, né? Só que aí veio a Blizzy. A Blizzy não tava em nenhum beta anterior. Então, foi uma surpresa. Tipo, realmente é um pokémon totalmente novo, né? Então, veio a Blizzy. Então, a gente teve esses pokémons e nada de Clefable ainda. Então, a Clefable é um suporte e não temos nenhum sinal dela até agora. É, eu acredito que ela possa ser lançada nos próximos dois meses aí. Não sei se eles vão lançar ela antes do Halloween ou durante o Halloween. Talvez seja durante a Season 2. Mas, imagino que terá uma Clefable aí pelo horizonte também. Eu falei que ia falar algumas coisas e uma dessas coisas tinha a ver com o Datamine, né? E é o Greedent. Aqui está. Esse castorzinho aqui. Esse pokémon é um pokémon jogável. Ele não é pokémon mob que você mata pokémon selvagem. Ele tem as habilidades dele, tem que seja Unite Move e tudo mais. E ele tá no código do jogo, mas ele não é jogável ainda. E ele tá no código do jogo desde agosto, eu acho, mais ou menos. E até agora Pokémon Company não falou nada sobre ele, não anunciaram ele, não teve nenhum trailer sobre ele. Nesse meio tempo, surgiu o Silvion. O Silvion também tinha alguns protótipos dele antes, então o pessoal sabia que ia ter um Silvion no jogo. Mas Mamoswine foi uma surpresa total, igual a Blizzie. Então lançaram Mamoswine, mas cadê o Greedent? Tipo, quando eles anunciaram o Mamoswine e o Silvion no meio de agosto, e foi antes de lançar o Blastoise, que a gente já sabia que tava vindo, foi uma surpresa. Lançou aí agora com um negócio celular, mas cadê o Greedent, né? Então tem esse pokémon. Pra quem não jogou Pokémon Sword and Shield, que era dos jogos mais recentes, né? Ele é um castor que gosta de berries, e ele esconde várias berries na cauda dele. Então se você sacudir algumas árvores, tem chance dele cair de lá, e ele pega as berries e sai correndo. Ele é disso. E tu imagina que a pegada dele será nisso, né? Detalhe que tem berries no jogo, né? Tem a Citrus Berry, que fica atrás da primeira berry, que é da primeira base, e tem a Salak Berry, que fica no meio ali perto dos ápidos, né? Que é aqui da velocidade de movimento. O Snorlax tem uma passiva Glatoni que ele tira maior proveito dessas berries, o efeito delas duram mais no Snorlax, né? É possível que o Grident tenha alguma coisa assim também, que ele se aproveite mais de berries, use mais berries, eu acho que a passiva dele deve ser alguma coisa por essa onda aí. E tem uma coisa, o que tá no protótipo às vezes, no código do jogo, não é o que vai vir no final do jogo. Acontece isso também às vezes. não lembro qual foi, teve algum Pokémon aí, o Venussauro, o Venussauro, a versão dele do beta japonês, que foi um mês antes do lançamento oficial, era um pouco diferente da versão que a gente pegou no lançamento oficial. Então às vezes tem isso, né? Tem só ter a habilidade lá no código do jogo de um jeito, não quer dizer que vai ser exatamente aquilo. Então, como o Grident já tá no código do jogo, tá um tempo aí rolando, mesmo assim, eles lançaram Mamoswine já e lançaram outros, eu acredito que ele deve ser lançado logo mais também, né? Isso é uma coisa que a gente pode esperar. Outra coisa, em novembro, no meio de novembro, nós teremos dois novos jogos de Pokémon que serão lançados da franquia principal, que é Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl. Esses dois jogos são remakes de jogos que foram lançados originalmente em 2006, se eu lembro bem, pro Nintendo DS, que foi o Pokémon Diamond e Pokémon Pearl, que eles contam a história da quarta região de Pokémon, que é Sinnoh, né? E, bem, esse jogo vai lançar agora no meio de novembro e a Season 2 começa no começo de novembro, né? Então, quando lançar a Season 2 vai ser por volta de duas semanas do lançamento desses jogos. Não seria surpresa pra mim se os iniciais desse jogo viessem pra Pokémon Unite como Pokémon jogáveis. Meio que uma collab com Pokémon com Pokémon, né? Porque, né? Eles podem fazer isso. Pokémon Master já fez uma interação com os jogos principais assim, fazendo campanha com Galar, que é a região nova, né? De Pokémon Sword and Shield e é o jogo de celular. Pokémon Go também, né? Então, não seria surpresa se Pokémon Unite também recebesse alguma coisa do Pokémon Diamond and Pearl, que seriam os iniciais. estes são os iniciais de Sinnoh, pra quem não conhece, pra quem não jogou aqueles jogos, né? Na primeira linha, a gente tem a linha do Pokémon Iniciantes de Planta, né? Que é o Tertwig. A segunda linha é o Pokémon de Fogo, que é o Chinchar, e a terceira linha é o Pokémon de Água, o Piplup, né? Você vê que o primeiro é meio que uma tartaruga de terra e planta, né? Que tem uma árvore no final, que é o Torterra. O Chinchar evolui pra virar um o Infernape, que é o macaco ali de fogo, né? E o Piplup evolui pra virar o Empolion, que é um pinguim ali. Esse pinguim, ele é steel, aço, né? Tipo aço, e água, water. Ele é steel, water. O macaco é fighting fire, então é lutador fogo. E o Torterra é ground grass, então ele é terra planta, certo? É... Eu imagino, pelo que a gente sabe do jogo até agora de Pokémon Unite, pela experiência que eu tive com os originais Pokémon Demont and Purr lá em 2006, eu suspeitaria que o Torterra seria um all-rounder, similar ali ao que a gente tem já do Charizard, o Garchomp e os outros, né? O Infernape seria um attacker, porque ele não tem muita defesa, ele é muito ofensivo, imagino que essa é a pegada dele. O Impolion rodaria como um defender. Por quê? Porque ele é Steel Type. Os pokémons metálicos geralmente são os pokémons que têm maiores defesas nos jogos, então eu acho que ele ficaria como defender. Funcionaria o Impolion como um attacker? Sim. Então eu imagino que seria um defender similar ao Blastoise, tipo, é um defender, mas tem muita skill de dano, coisa assim, então pode acabar funcionando desse jeito. Então, meu palpite, meu palpite, com base em nada, não é datamine, não é leak, não é nada disso. É só levando em consideração que a Season 2 começa no começo de novembro e o jogo lança no meio de novembro, meu palpite, meu achismo é que eles lançariam esses três pokémons. Não acho que junto, talvez com um espaço aí de duas semanas ou uma semana entre eles, mas eu imagino que eles já estão, podem estar acontecendo ali por trás do cenário. Pode ser que daqui a algum mês seja provado que eu estou errado. Sim, pode ser, eu acho que faz todo sentido e está tudo bem. Mas, vamos assim, se eu estiver errado daqui a um mês, tudo bem. Se eles forem anunciados esses três pokémons, eu já previ isso, eu já imaginei que poderia acontecer, porque faz sentido, faz todo sentido do mundo, tá bom? Outro detalhe, essa região de Sinnoh, ela tinha uma peculiaridade em 2006, que tinha um pokémon mítico, que era o Manafi, ou Manafi, algumas pessoas chamam de Manafi, mas vou falar Manafi. Esse pokémon, ele não era adquirido em Diamond and Pearl, você não tinha como capturar ele em Diamond and Pearl, tinha um filme, sobre ele, acho que o oitavo filme de pokémon, só que a pegada dele é que você tinha um outro jogo, um spin-off, um jogo que não é da franquia principal, que era o Pokémon Ranger, e nesse Pokémon Ranger você fazia as coisas lá e você conseguia o Manafi, se você fizesse tudo certinho lá no jogo. E essa era a única maneira de conseguir ele. Teve algumas distribuições dele em outros jogos, X e Y, se eu lembro bem, teve algumas distribuições que distribuíam pokémons míticos e aí acabava distribuindo ele, geralmente é tipo aniversário de 15 anos de pokémon, de 20 anos, aí tinha alguma distribuição que podia ter uma chance de ter um Manafi ali no meio, né? Mas é, ele é um pokémon peculiar porque você pode cruzar ele com o Dito e ele te dá um Fione, que é outro pokémon mítico que você consegue desse jeito, né? Então, o Manafi é um pouco muito especial, né? Desta maneira, você não consegue capturar o Manafi nos novos remakes de Diamond and Purr, o Brilliant Diamond e o Shining Purr. A maneira de a gente conseguir o Manafi dessa vez vai ser num spin-off de novo, que é no Legends Are Seus, que é o jogo novo de pokémon que vai lançar em janeiro. Então vai lançar pokémon, os remakes de Diamond and Purr em novembro e dois meses depois, em janeiro de 2022, já vai lançar o Legends Are Seus. O Legends Are Seus é um jogo de RPG single player, é só uma pessoa que joga e nesse jogo vai ter alguma coisa lá que a gente vai conseguir o Manafi e vai conseguir transferir ele para os jogos principais. Então a gente vai ter uma segunda oportunidade desde 2006 lá para conseguir esse pokémon de novo e é esse pokémon aqui. Varia sentido eles colocarem esse pokémon como jogável no Unite também? Varia. Eu não sei se eles poderiam fazer um link com a Nintendo Account por exemplo. Talvez sim. Talvez tipo, ah, se na sua Nintendo Account no Nintendo Switch você comprou o Legends Are Seus, então vamos dar de brinde que nem eles deram zero a hora, vamos dar no seu e-mail lá ao Manafi. E aí você pode logar, como é crossplay, você pode logar sua conta do Switch no celular e aí você pode jogar no celular com o Manafi. Pode ser que tenha uma coisa assim. Aí você pode falar, ai, mas aí é muito, muita confusão e eles não vão fazer uma coisa dessa. Eles já fizeram. Eles já fizeram algo assim. Pokémon Let's Go tinha um pokémon novo que era o Meltan, mas a única maneira de você conseguir o Meltan era, era Pokémon Go, que é o pokémon do celular. E aí você tinha que pegar o Meltan lá no jogo do celular, você só conseguia evoluir no celular também pra Melmetal, que era a evolução dele, e aí você conseguia transferir ele em Pokémon Let's Go. Você não capturava ele em Pokémon Let's Go. Mas ele existia na Dex, você tinha que trazer pelo Pokémon Go. Tinha isso. Então fazer um pokémon daquele jogo ser obtido em outro jogo não é novidade. Em Pokémon é possível que eles façam isso. E eu consigo imaginar com esse negócio que eu falei da Nintendo Account, Switch, depois passar pro celular, pelo Manafai. Eu acho que pode ter uma mutreta assim pra conseguir um Manafai em Pokémon Unite, coisa assim. Então é, eu acho possível. Acho que pode acontecer. Ah, vamos a outra coisa. Outra coisa que eu acho que pode acontecer, outra coisa, é Natal. Natal é uma época muito bonita, muito legal. Pode ser que eles façam um evento de Natal. eu acho que um evento de Natal seria legal. Vocês já jogaram um Quick Match? Desceu aqui, ó. Você coloca aqui Unite, Extended, Quick, certo? Ah, esse mapa vai estar disponível por 14 horas, é o Mare Stadium. Ó, Aroma Park é outro mapa. Ó, esse Shrive City, ele vai estar disponível em um dia e 14 horas do momento que eu tô vendo agora. O mapa 4-4, né, o 4-4, esse aqui é 3-3. Então, Quick Battle, ele tem algumas opções diferentes, né, são mapas diferentes do mapa normal de Unite. Esse Mare Stadium é o mais similar, né, mas esse daqui, ele é um pouco diferente, né, ele é mais de noite, ele é bem bonito. No beta, deixa eu sair aqui, nos betas de Unite, tinha uma coisa especial sobre esse mapa, que era, papam, Articuno. no meio do mapa, normal, aparece o Avalug, né, mas no beta tinha um Articuno, ó. E aí? E aí? Por que no jogo final não tem um Articuno lá? Por que tem um Avalug, né, que é aquele Pokémon de gelo? Eu imagino, suspeito, tem um palpite, que talvez o Articuno comece a aparecer lá durante o Natal. ou eles façam um modo separado, um modo especial de Natal, sei lá, jogar a bola de neve em vez de marcar ponto. É, talvez isso, em vez de ser os pontos, ser as bolinhas douradas, talvez eles são bolinhas brancas e aí, tipo, ó, é bola de neve, eles tem que escurar com bola de neve, provavelmente alguma coisa assim, eu acho que no meio, como consigo ver eles fazendo um evento de Natal, alguma coisa assim, pode ser bem bacana, né? É... Pode ser, se fizerem isso, pode ser que tenha alguns bugs ali nos primeiros dois dias, que eles tenham corrigido ali, né? Porque não teve nenhum beta sobre eventos de Natal, coisa assim, mas como existe ainda o Articuno no código do jogo e tinha ele funcional no beta, eu imagino que eles possam trazer ele de novo para um evento de Natal, eu acho que pode acontecer. É... É uma... É uma coisa bacana. Articuno, talvez até alguma skin, algum prêmio, assim, baseado nele, né? É... Tinha... A gente tem mapa 3-3-4-4 e 5-5 que é o principal, mas tinham outros mapas no beta que ainda não chegaram no jogo principal. Pode ser que durante esses eventos, essas situações, eles acabem lançando esses mapas. Pode ser sim, né? É... Último... Última coisa, último palpite ou achismo ou suspeita que eu posso falar do futuro de Pokémon Unite, futuro próximo, né? É... O produtor, geralmente, assim, Pokémon é uma franquia da Pokémon Company. Não é da Game Freak. O pessoal pensa, ah, mas a Game Freak faz jogos de Pokémon. Não, nem todos, né? A Game Freak faz os jogos principais de Pokémon e o remake de The Mountain Poor agora, por exemplo, não são eles que estão fazendo. É... A Pokémon Company, na verdade, é a empresa que cuida de Pokémon e tem o nome Pokémon. E eles usam, geralmente, o estúdio Game Freak, que foi quem começou Pokémon, pra fazer os jogos, né? principais aí da franquia. É... Pokémon Snap, por exemplo, foi feito pela Bandai Namco, que é a mesma empresa que tá fazendo Smash Brothers, por exemplo. Ah, mas Smash ainda é Nintendo! Não, exatamente. Smash é um trabalho colaborativo ali, várias empresas trabalhando, né? Bandai é a principal desenvolvedora das mecânicas do jogo, né? Bandai é mais conhecida por ter feito Tekken, que é um fighting game, um jogo de luta, né? Então, Bandai, Tekken, estão fazendo Smash ali também, jogos de luta. E nisso daí, anos atrás, teve uma colaboração entre a Bandai, que recentemente fez o Pokémon Snap, e a Pokémon Company. E eles fizeram esse jogo, Pokken Tournament. Pokken Tournament, já deve ter visto esse logo, o nome escrito desse jeito em outros lugares, é um jogo de luta de Pokémon. Você escolhe os Pokémons, o Pokémon já vem pronto, bem similar ao Unite, e você luta com eles no Arena, igual a um fighting game normal, bem similar a Tekken, na verdade. Se você já jogou Tekken, Dead or Alive, ou Virtua Fighter, é um esquema assim, né? Tipo, você jogar e o Pokémon vai para os lados, né? Bem bacana. Eu vou entrar em muitos detalhes aqui sobre ele, mas uma coisa que chamou atenção sobre ele aqui é isso, ó. Isso não é uma cutscene, geralmente quando você vê uma imagem tão bem detalhada, você pensa, nossa, é uma cutscene. Não, isso é o jogo, o jogo é assim, você consegue ver os pelos do Lucario, consegue ver que a pelugem dele, você consegue quase sentir que ele é fofinho, né? Que você consegue passar a mão nele. É isso. A Bandai Nanko recentemente fez Pokémon Snap, se você procurar alguns prints de Pokémon Snap, você vê que os Pokémon são nessa vibe aqui, lá. E as vezes o pessoal fala, ah, eu quero que a Pokémon Company, a Bandai Nanko faça o Pokémon principal da franquia, porque o jogo ia ser muito mais bonito, e tal. Não é tão simples, é porque o Poké Tournament, ele tem poucos Pokémons, né? Vamos vir aqui pra tela de seleção de personagem, ó. Aqui nessa tela de seleção de personagem a gente tem 6... 6, 7, 7, 7, 14, 21. Tem um Shadow Mewtwo ali ainda. Aqui tem 21 Pokémons. O jogo tem um pouco mais que isso, porque aqui eu não tô vendo Blastoise, por exemplo, né? Então, esse print que eu peguei aqui da tela de seleção de personagem, tá faltando aí talvez uns 2 ou 3 Pokémons ainda que lançaram por DLC depois. É... Você vê que tem pouco, assim, 20 é bastante, mas o Unite tem mais. O Unite tem 25, eu acho, agora, né? O Unite tem mais que isso. O Unite ainda assim tem pouco, né? Então, se 25 do Unite é pouco, isso daqui também, Pokém, é pouco, comparado a Pokémon que tem 900 Pokémons, quase, né? é pouco, é pouco, né? Então, como é pouco, eles conseguem fazer os Pokémons com mais detalhes, eles conseguem fazer a peluja, e eles tudo direitinho, né? Tanto que, por exemplo, aqui a gente tem o Decidueye, mas o Decidueye, ele é o estágio final do Rowlet, né? E eles não precisam fazer o Rowlet nesse jogo, eles precisam fazer só o Decidueye, só fazer ele, só ali, bonitinho, né? Se você for ver, tipo, em questão de ter pelo do Pokémon e coisa assim, Pokémon Unite é mais simples o visual, né? Imagino que porque eles estão pensando realmente fazer muitos Pokémons. Se, por exemplo, League of Legends, que é um outro modo, um outro jogo desse gênero, League of Legends tem mais de 150 personagens jogáveis, e isso é ok pro League of Legends, sabe? Por ano, eles lançam uns 3 novos, mais ou menos, né? Acho que uns 5, ou agora, nos últimos anos, eles estão lançando um pouco mais, mas tem personagem pra caramba. Então, comparado a 150 do League of Legends, ter 25 no Pokémon Unite é pouco, por causa disso, entendeu? Deixa eu mostrar aqui novamente só a tela de versus, essa é a tela de versus do Pokémon Unite, Pokémon Unite não, do Pokém Tournament, e essa é uma da batalha deles, aqui no Pokém Tournament, eles lutando aqui, o cara, se você der o zoom ali, você consegue ver ainda os pelos dele ali, né? Como eu falei tudo, tudo bem bonitinho. Ah, por que eu tô falando de Bandai e de Pokém Tournament? Geralmente, quando uma empresa pega Pokémon emprestado da Pokémon Company, o produtor do jogo vai ser alguém de dentro da Pokémon Company, então vai ser alguém que vai estar dirigindo pra onde o jogo vai, o que que vai fazer e tal, porque o pessoal do estúdio que não é dono de Pokémon, eles podem estar fazendo as coisas loucas lá, né? E precisa ter alguém do estúdio de Pokémon ali falando, olha, vai pra direita, vai pra esquerda, faz isso, esse Pokémon não é legal assim, tem que ser assim, tem que ter essa noção, certo? No caso de Pokémon Unite, que é desenvolvido pela Team Studios, você esperaria que talvez o Junichi Masuda, né? O pessoal deve ter ouvido falar muito, que é o compositor de Pokémon, talvez ele fosse o produtor de Pokémon Unite, e ele não é. Quem é o produtor de Pokémon Unite é um cara que nem é da Pokémon Company, nem da Game Freak, é um cara da Bandai, E é o mesmo produtor de Pokémon Tournament. Então, a Pokémon Company já confiou nesse cara quando ele fez o Pokémon Tournament, falou, cara, você faz, é isso. E uma coisa, o Pokémon Tournament é um título competitivo, teve muito torneio, bem, tem tournament no título do jogo, né? teve muito torneio oficial desse jogo pela própria Pokémon Company. A Pokémon Company estava rodando, quando tem o Mundial de Pokémon, que geralmente acontece em agosto de todo ano, no Mundial eles estavam rodando os jogos principais de Pokémon, que você vai ver o pessoal chamando geralmente VGC, que é o Video Game Championship, né? Que é o Pokémon Sword and Shield, que é a versão mais recente. Outro jogo, o Pokémon TCG, que é o Trading Card Game, que é o jogo de cartas de Pokémon, né? O pessoal monta o deck, deles lá, esse é outro que tem o Mundial, e Pokken Tournament, Pokken Tournament, esse jogo aqui tinha o Mundial pela própria Pokémon pela própria Pokémon Company. Eu acho que ainda está rolando, possível que em 2022 você ainda vai ver um Mundial de Pokken Tournament, né? Porque o jogo tem para o Switch, ele lançou no Wii U originalmente, mas depois lançou uma versão deluxe para o Switch e foi indo, tem torneio, tem competição, tem tudo ok. considerando isso, que a Pokémon Company confiou no produtor de Pokken Tournament para cuidar de Pokémon Unite, eu imagino que a visão da Pokémon Company é esse jogo será um título competitivo, então eu vou colocar o cara que cuidou da parte competitiva daquele outro jogo nosso, Pokken Tournament, para cuidar desse jogo também, Pokémon Unite. então esse produtor, ele muito, como teve um torneio mundial de Pokken Tournament, eu imagino que ele vai botar pilha para ter isso daqui também. Antes do jogo lançar, tipo um mês antes mais ou menos, teve uma entrevista dele que eles comentaram, como é que foi? Falaram assim, ah, você tem plano de fazer torneios e tal, né? Torneio oficial, e ele falou, ah, vai depender da comunidade, vamos ver se a comunidade, se a comunidade animar para fazer os torneios aí, e a gente faz alguma coisa depois, né? Então, claro, essa é a resposta certa. Quando a Riot Games, que é do League of Legends, lançou o Valorant, eles também não lançaram um torneio de Valorant mundial de cara. Eles deixaram a comunidade fazer os torneios, ver se estava rolando mesmo, como tem um cenário, eles foram lá e agora tem o torneio oficial da Riot, né? O Pokémon Unite está rolando os torneios, né? Como eu falei, teve torneio já que eu participei e tinha nem 10 dias do jogo, né? E era torneio global. Tem torneio nacional também bastante. Então, o que eu acredito que vai acontecer, eles vão adicionar Pokémon até ter uma quantia suficiente para poder fazer o sistema de Picking Bunch, que é... como eu vou explicar? Para quem nunca jogou League of Legends... Provavelmente vai ter um modo competitivo no jogo e os torneios vão ser rodados nesse modo competitivo. E no modo competitivo, copiando o que acontece já no League of Legends, imagino que a ideia vai ser... Ah, sim! E a Team Studios é um estúdio da Tencent, que é uma empresa chinesa muito grande. E a Riot Games do League of Legends também é parte da Tencent, que é essa empresa chinesa muito grande. Então... Ah, ele está copiando League of Legends. Na verdade, está em casa. Na verdade, é tudo irmão ali. Não tem esse drama, não. Tá? O que provavelmente vai acontecer? Esse modo de... O pessoal vai chamar de draft ou competitivo vai ser time A versus time B. O time A escolhe dois Pokémons. O primeiro jogador e o segundo jogador escolhem seus dois Pokémons. E aí os outros três do time não escolhem ainda, porque agora passa a vez para o time B. Aí o time B vai escolher dois Pokémons. Aí eles escolhem dois Pokémons lá. Aí o outro time escolhe dois. O time A volta lá para a vez para o time A, ele escolhe mais dois. Vai para o time B, ele escolhe dois. Então, não é tipo um time escolhe todos os Pokémons e outro time escolhe todos os Pokémons. É alternado. tipo, agora é a vez de dois desse time pegar, agora é a vez de dois do outro time pegar e vão indo. E aí não pode ter Pokémon repetido. Então, como a gente está com o Silvion aqui na tela, por exemplo, se eu quero jogar de Silvion e o cara do time B pegou o Silvion, eu não consigo escolher mais o Silvion. Então, a pegada do modo competitivo é essa. Por quê? Porque, às vezes, parte da estratégia na seleção de personagem é o cara do time falar, o cara do time B fala, olha, aquele cara do time A ele é muito bom de Silvion. Eu não sou tão bom de Silvion, mas eu vou pegar o Silvion para evitar que ele pegue o Silvion, porque se ele pegar o Silvion vai ser ruim. Então, eu vou pegar só para vetar ele dessa opção. Sabe, faz sentido? Então, acho que essa é a ideia. No meio disso aí também, os times têm direito a ban. Tipo, eles vão decidir banir um Pokémon. Então, tipo, vamos dizer que o time A bane Greninja. Então, nem o time A, nem o time B pode usar Greninja durante essa partida. Eles vetaram, ninguém vai usar Greninja. Aí o time B bane o Lucario. Ninguém, de nenhum dos dois times, vai poder usar o Lucario. Aí o time A bane o Gachomp. Nenhum dos dois times vai poder usar o Gachomp. Então, é assim. Mas, para cada time poder banir cinco Pokémons, então, seriam dez bans por partida, e ter esses Pokémons selecionáveis sem repetir, seria no mínimo vinte Pokémons. Ah, mas a gente tem vinte e cinco, já dá. Mas, a gente não tem isso de opções para cada role, sabe? Para cada função. Suporte, eu acho que não tem suficiente ainda. Por exemplo, Defender, eu acho que tem cinco agora no jogo, né? Supporter, eu acho que tem quatro. Attacker tem muito. Allrounder tem só quatro também. Então, tem que lançar mais Allrounder, tem que lançar mais Defender, tem que lançar mais Supporter. Parar um pouco com Attacker, que já tem bastante, né? E Speedster também tem só quatro, né? Então, tem que ter... Para ter um jogo confortável, eu diria que teria que ter uns dez Pokémons de cada. Cada um desses papéis aí. Então, a gente está um pouco longe ainda disso. Mas... Eu não duvido que eles já tentem fazer alguma coisa para o ano que vem. Tipo, em 2022, já tem um torneio mundial de Pokémon Unite. E o primeiro, né? Nesse caso. Talvez sem esse modo competitivo ainda, mas... Né? Talvez depois do torneio comece a ter um modo competitivo, alguma coisa assim. Porque no Brasil, a etapa do... Dessa do Mundial tudo, acontece geralmente por volta de abril em São Paulo, para a América Latina, né? Então, se eles anunciassem algo assim em janeiro e ter as datas para cada país lá, a etapa do Brasil ser em abril, em São Paulo, poderia ter alguma coisa ali. Só que eu acho que fica muito em cima para ter todos esses Pokémons para fazer Pick, Bank e tudo isso, né? Então, eu imagino que eles podem anunciar uma primeira season da parte do torneio mundial de Pokémon Unite, ter as equipes prontas lá e tudo mais. Só que esse modo de Pick Ban talvez anuncie em agosto do ano que vem, sabe? Talvez até lá a gente tenha Pokémon suficiente para isso. Porque como a gente acabou de falar aqui, eles poderiam lançar os três iniciais de Sinnoh, poderiam lançar o Mana Fee, aí já seria quatro Pokémons, poderiam lançar a Clefable, que estava lá desde o primeiro beta, então a gente sabe que eles têm ela, e poderiam lançar o Greedent, que está no código do jogo também e... né? Não está acontecendo. Então tem pelo menos seis Pokémons que poderiam ser lançados até o fim do ano, por exemplo, sabe? Isso já subiria o número de 25 para 31, né? Mas ainda assim não é suficiente, tem que distribuir bem esses números. Então basicamente é isso. Em resumo, deve chegar no fim do mês com certeza algumas roupas de Halloween, né? Se vocês procurarem sobre leaks e vazamentos aí do jogo, os datamines, você deve encontrar alguma coisa já pela internet. tem também nos vazamentos tem o Greedent, que até agora a gente não teve ele no jogo, mas imagino que pode acontecer aí mais pra frente. A Club Fable estava nos betas anteriores, não vimos nada dela até agora, mas imagino que ela pode acontecer, pode aparecer aí mais pra frente, né? É... Com os remakes da Mountain Purr, faria sentido eles fazerem algum tipo de promoção cruzada, né? Pra divulgar aquele jogo e pra trazer o pessoal pro Unite também é... Colocar... Lançar o Infernape, o Torterra e o Empoleon como pokémons jogáveis em Pokémon Unite, cada um naquelas roles que eu comentei. Esticando um pouco, talvez eles poderiam fazer um esquema com Manafee, talvez até colocar ele exclusivo como, né? Aquela coisa toda que eu falei. Não seria grande surpresa também se eles fizessem uma coisa dessa. É difícil, seria difícil de obter, seria meio complicado, mas é possível que algo assim aconteça, né? Tinha alguns mapas no beta que não estão sendo usados no jogo oficial, então imagino que esses mapas podem chegar no futuro próximo como eventos, né? Como evento de Páscoa, evento de Natal, evento de Ano Novo Chinês, esse tipo de coisa, né? Imagino que o Articuno apareça aí num evento de Natal, talvez alguma coisa a ver com bolinha de neve, coisa assim, talvez tenha um Articuno ali, seria bacana. e como o produtor de Pokken Tournament que já teve uma história aí de um jogo competitivo, né? É o cara que tá cuidando de Pokémon Unite, chama atenção por não ser alguém da Pokémon Company que deveria estar nessa posição, eu imagino que o foco deles realmente é competitivo, ele já comentou sobre isso em entrevista, então não seria grande surpresa também se fosse anunciado aí lá pra janeiro do ano que vem, torneio mundial de Unite pra acontecer em agosto do ano que vem e depois disso talvez eu acho que viria a questão de um modo competitivo ou draft pra ter o pique e ban dos Pokémons que eu acho que a gente não tem Pokémon suficiente ainda pra fazer algo assim. Pois bem, isso é o que eu imagino com base com base em palpite, achismo, experiência, experiência também pelas coisas que já aconteceram, que eu imagino que pode acontecer pelos motivos que eu apresentei em Pokémon Unite no futuro próximo, né? Eu contei aí e falei até mais ou menos agosto do ano que vem, né? Contando mundial e coisas assim, imagino que pode acontecer essas coisas. Eu acredito que cinco anos esse jogo tanca fácil, tranquilamente, sem problema, sem drama. Dez anos não seria grande surpresa também, porque League of Legends tá rodando aí por dez anos. Pokémon Shuffle no 3DS, por exemplo, que é um jogo gratuito de Pokémon, também tá rodando aí aí pra não sei quantos anos já, quase dez anos também talvez. Então, vai ter Season 2 sim de Pokémon Unite, tem muita coisa ainda pra vir, tá bom? Então é isso, vejo vocês depois, um abraço, espero que isso tenha sido útil ou pelo menos divertido pra vocês aí. Falou aí, até mais.